TIA NIGA CONTARDES Estou esperando por você, rezando por sua morte Lá embaixo eu tô te aguardando com pentagrama em um bode Um incrível sacerdote, estacionado por sua alma E vive num lugar onde é impossível ter calma Tudo tá errado, mas não posso abaixar a cabeça A vida não vale mais nada, nunca se tem uma certeza Estou começando dando uma grafada no seu pescoço O banho de sangue é onde sua vida só traz gozo Sinta a guitarra da morte, faça o sacrifício O mundo é um crime, o resto se torna difícil Desde a bebida ao inferno, onde não se tem direito de nada Cuidado com samurai que rasga seu crânio com uma espada Percebando sua mente, já marquei o território Tensou me enganar, mas agora eu vou fazer o seu velório Vida desesperada, acabada, errada Preocupada, matando na mata, decepada Para a família eu vou enviar uma carta Dizendo que sua filha religiosa está morta Mãe chorando, mas para o mundo ela não importa Tanto faz uma vadia, mais uma vadia Menos que beleza te encontrar Como esse mundo é pequeno Meu amor, sinta a dor, sinta os dias infernais Acabou de me conhecer, não vou te deixar em paz Todos nós morremos hoje, no mundo sagaz Iremos para o inferno juntos conversar com satanás E me despeito as e almas erradas Conheça meu machado e vejo o sangue no diamante E os gritos da mulher pedindo socorro Foi esporteijado e jogaram seus pedaços para os cachorros A lágrima do pai desce O vilão não entende nada Sombe a sua mãe igual as marcas das placadas Dias de sangue o afacino não tem mais arrependimento A alma está bem de dele e não tem mais sentimento Crueldade A notícia foi parar nos jornais nacionais A morte foi tão violenta que foi parar nas vendas internacionais O horror está no seu sangue, o corte da garganta da vítima íntima O horror e seu sofrimento está de uma forma de ritma Gê nega Otax, duvigo e treze motafacas Gordes Dias de sangue Gão